Oi gente, bom dia! Hoje a gente vai fazer um pequeno tour pela hortinha, tá? Minha hortinha é nideque, ó, é aqui num deck que eu nem podia tá molhando, né? E no telhado que eu também não podia tá pisando, mas gente do céu! Como que a gente faz com uma maravilha dessa de natureza, né? Vamos fazer um tour pra vocês dar uma olhadinha como que tá a minha hortinha, tá? Hoje é só um tour mesmo pra vocês verem como que tá a minha hortinha. Olha, gente, imagina! Imagine se acordar cedo, igual agora, deve ser umas oito horas, né? E poder ter o privilégio de ter o contato com a natureza assim, dessa forma. É uma bênção, não é? Por isso que eu falo, quem puder, plante! E quem não puder, plante também! Porque o que era impossível pra mim, ó, tá vendo? Tá vendo? Deixa eu mostrar pra vocês, ó. No alto, eu sempre mostro pra vocês, tá vendo? O que parece ser impossível pra gente, não é não. Se a gente fizer um esforcinho, dá certo sim, ó. Porque é tudo plantado em caixa de isopor, tá vendo? Ó, tá vendo, ó? Saco de ração de cachorro, tá vendo, ó? É, caixinha. Tudo que eu acho, eu planto, tá vendo? E é possível sim, porque olha isso aqui, gente, que maravilha, ó. Aqui logo é a entradinha da horta, tá vendo? Aí tem essa caixa de tempero, ó, tá vendo? Isso aqui é uma caixa só, plantada arruda, ó, tá vendo? É, hortelã, ó, alecrim, ó, e manjericão, tá vendo? Tanto de coisa, gente, em uma caixa só, tá vendo? É possível sim. Olha, gente, que coisa mais fofa. A minha crista de galo, como que tá? Tá vendo que bonitinhas, ó? Que fofura, né? É um privilégio, né, gente, a gente poder ver uma coisa dessa, né? Olha, ai, eu não sei vocês, mas eu, quando eu acordo, que eu posso contemplar a natureza, gente, o meu dia muda, viu? Olha isso. Vou filmar agora, deixar vocês curtirem um pouco a natureza, olha. Tudo em caixa de isopor, tá, gente? E o nome do canal é Drica Vida Verde, tá? Daí, quem puder se inscrever, deixar o like, eu agradeço, tá? Ó, gente, outra caixa de tempero, ó. Aqui tem quatro temperos diferentes, tá vendo? Plantado em caixa. Orégano, hortelã, menta, tá vendo? Aqui, e aqui o cominho. Gente, é tanto verde, que o verde chega a se misturar, é, uma caixa se mistura com a outra, parece que é tudo uma coisa só, né? Tanto verde, olha isso aqui. Deixa eu mostrar pra vocês a minha pimenta. A minha pimenta, como que tão, ó. Olha, gente, que fofura, plantado em saco de ração. E, gente, tem no canal, tá? Como eu plantei essas pimentas, passo a passo, tudo certinho, tá? Se alguém tiver interesse, dá uma olhadinha lá no canal, ó. Essa daqui é a pimenta chapéu de bispo, ó. E olha o pezão, gente, dela. Tá vendo? Gigante. E olha o pouquinho de terra, tá vendo que é possível? Ó, pimenta dedo de moça, tá vendo? Ó, e aqui desse lado, ó, ó, aqui desse lado tem machixe, couve flor roxo. Não sei quem já viu esse couve flor roxo, gente, eu já plantei, é lindo, hein? Se Deus quiser, se der certo, sai a cabeça, vocês vão ficar encantados. Aqui, aquelas couve japonesas, ó, que linda. Eu vou fazer um vídeo de colheita, colhendo ela pra desocupar essa caixa, sabe? Pra mim plantar morango nela. Rosa amarela, essa aqui eu ainda nem plantei, tá no saquinho preto aqui, ó. Ó. Ainda vou plantar ela. Olha, gente, mostarda, que coisa linda, nem caixa de isopor, tá vendo? Que é possível, sim, ó. Meu pé de feijão, olha como que tá, gente. Esse feijão, ele é roxo, olha que lindo que ele tá. Tudo assim em vagem. E olha a gambiarra que eu fiz aí, ó. Vendo, enfim, que esses pau de bambu na caixa, ó. Deu certo, ó. Tá bonito, o feijão tá se pendurando. Que lindo, né, gente? E tá cheinho, gente, de vagem, ó. Pendurada aqui. Asagem. É porque não dá pra me coisar e filmar, né? Eu ainda sou nova nesse negócio de filmar. Olha que coisa linda, né? Aí tem aqui em cima, ó. Tá vendo? Quem assiste o canal vê bastante, né, gente? Aqui, ó. Ó. Todo canto tem flor, ó. Flor, gente, essas flores é bom pra atrair, né, as abelhas pra horta. Então, é de super importância, né? Ter bastante flor na horta, né? Ó que lindo. Tá vendo? Eu vou passar rapidinho pra o vídeo não ficar muito grande, né? Olha a minha selga. Olha, gente, o tamanho do cachotinho. Bem pequenininho, tá vendo? Tem um vídeo que logo eu vou postar eu plantando essa selga, tá? Pra vocês. Ó. Tudo encaixa, ó. Isso aqui é pezinho de morango. Que encherido do pé de tomate que nasceu aqui, ó. Ó, mostarda, crespa. Tá vendo que linda? Essa aqui é mostarda lisa. Ó que fofura, tá vendo? Ó lá, e a vista daqui é assim, ó. Tinha ali em cima a partilheirinha. Isso aqui, gente, são mudinha de pimenta, pimentão, que eu comprei na feira e plantei ali, ó. Ó. Ó, tá vendo? Aqui alface que já era pra mim ter tirado. Ó. E plantei, ó, antes de colher tudo o alface, eu já preparei a metade da caixa pra plantar ali o poró, tá vendo? Tá vendo? Que bonitinho. O alho poró, gente, uma dica, quando vocês plantar ele, vocês podem cortar, tá vendo? A pontinha dele, pra dar mais força pra ele crescer rápido, tá? Ó. Tá vendo o alho poró plantado com chá aqui, ó. É tudo junto as minhas coisas, a minha hortinha. Como eu não tenho tanto espaço, então eu planto tudo junto. E acho que mesmo que se eu tivesse, eu plantava. Eu acho lindo, gente, ver as coisas assim, ó. Tudo misturado na mesma caixa, sabe? Ó, meu pé de vinca colorido, gente. Que coisa fofa, né? Vinca e essa aqui, ó, é a sempre viva, tá vendo? Ó. Que coisa linda, né? Ó, gente, daqui. Olha que coisa mais abençoada de Deus. Acordar e poder contemplar, né, a natureza. É uma benção de Deus. Vocês viram aqui do alto, ó. É o deck e aqui é o telhado, ó. Deixa eu mostrar pra vocês aqui desse lado agora. No telhado. Que não era nem pra me tá pisando. Mas o piso que eu não aguento, né? Eu preciso plantar, gente. Plantar é viva, é vida. Acordar cedo com isso aqui, ó. Tá vendo, ó. Ver os bichinhos assim, ó. As abelhinhas, ó. Que bonitinho, né, gente? Pegando os pólen. Esse daqui, gente, não tem dinheiro que pague, né? Poder ter esse contato aqui, ó. E eu não tenho espaço, como vocês veem aí. Tá vendo? É tudo muito improvisado, né? Olha, gente. Se tem dinheiro que pague. Olha os bichinhos nas flores. Elas são rápidas. Que fofura, né? Tá cheio, ó. Tá vendo? Fofura, né, gente? Ó, gente, aqui. Em saco de ração de cachorro, pé de milho. Tá vendo? Única laje que eu tenho é esse pedacinho aqui, gente, ó. Que eu tenho um pé de carambola plantada ali num vazão, ó. Que eu amo carambola em vinagrete, ó. Ó. O giló gigante, aqueles lá em vaso. Tá vendo? Eu fiz uma colheita, postei no canal. Se vocês quiserem dar uma olhada, tá? Se puder deixar o like, tá? Eu agradeço. Olha, gente, isso aqui. Alho poró plantado com rosa. Tá vendo que lindo? E eu vou tirar esses alhos poró. É uma caixa de isopor, ó, pequena. Eu vou fazer um acolhete. Eu vou tirar esses alhos poró. E vou plantar aquela rosa amarela, sabe? Aqui. Daí eu posto no canal pra vocês verem. Ó o meirão pão de açúcar, né? Que bonito. Ó, gente, que coisa linda. Aqui a caixa d'água, ó. Daí eu enchi de coisa, gente, aqui, ó. Aí plantei umas mudinhas novas aqui. Tá vendo, ó? De mostarda, couve, essas coisas. Olha, gente, que coisa linda. Isso daqui, meu pé de biquinho. Tá vendo? É muita beleza, né? Pra mostrar pra vocês. Tudo em vaso, tá vendo? Em caixa de isopor. Por isso que quando as pessoas perguntam se dá, dá, gente. Tudo é possível. Se vocês pegarem uma garrafa pet e plantarem, dá também. Entendeu? Olha isso aqui. Aqui tem vídeo que eu vou postar também. Dessa camomila. Ó, alho poró. Minhas berinjelas que eu falo sempre pra vocês. Tá vendo? Que coisa linda. Em balde, tá vendo, gente? Olha aí. Tá vendo? Beterraba, ó. Ó a abundância de beterraba, tá vendo? Que coisa linda. Essas couves, gente, eu fiz um vídeo também no canal. Tá? Logo eu posto pra vocês. Tô só esperando elas crescerem mais um pouco. Olha que lindo. Onde eu ensino como eu planto, né? Ó, cenoura também tem vídeo. Logo eu posto. Gente, agora olha isso aqui. Olha isso daqui. Que coisa mais linda do mundo. Tá vendo? E tem vídeo no canal também, tá, gente? Já tá lá do alface. Que eu plantei nessa... Plantei esses aqui, ó. Como já tão. Tá? Dá uma olhada lá pra vocês verem como que eu faço. Pra plantar em caixa de isopor. Aqui é machixe, gente. Ó, já fiz colheita, ó. Já tem mais de novo, ó lá. Tá vendo? Já tem mais pra colher, ó. O machixe a gente consegue fazer umas três colheitas dele, sabe? Mendo que lindo. Aqui é pé de florzinha, ó. Que bonitinha. Mais ali. As florzinhas, gente, é de super importância pra hortinha, tá? Corvo, ó. Plantei. Tem vídeo que eu vou postar plantando as corvo. E ó que nasceu. Pé de tomate sozinho. Que bonitinho, né? Ó, gente. Meu pimentão. Tá vendo como já tá? Tem vídeo também no canal, tá, gente? Mostrando. Ó. Que coisa linda, né, gente? Gente, olha isso. Olha o tamanho desse giló. Olha. Olha isso. Que perfeição, né, gente? E tem mais ali atrás da folha, ó. Tem um aqui também bem grandão, ó. Tá vendo? Olha isso, gente. O tamanho disso. Tá vendo? Que é possível. Plantado em caixa de isopor, hein? Ó. A caixa. Tá vendo? Tá vendo? Essa aqui. E não tá plantado só ele, não. Tem outras coisas também, tá? Olha lá, gente. Onde eu mostrei pra vocês. Ó, gente. Olha isso aqui. Tá vendo? Que coisa mais abençoada, gente. Olha o saco de ração. Com bem pouquinho a terra, tá vendo? Então, tá bom, gente. Vamos ficando por aqui. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? De um tour pela Hortinha da Drica. E que Deus abençoe a cada um de vocês, tá? Fiquem com Deus. E quem puder, deixa o like, tá? Tchau.